Música Wangamba ote amu, elia baba nse mbelela Nakowa byali bya chitu, amu barubonda maja Temulika lundi, balinda ruo lingwa mwofuke mbosi ruo miyenge Webe se sosikiriza gula, nakowa na manaba ligitirizi Zensi chari nana vince sanfose na kubo vizizamu, kubanga wanji anyo Atoma nebo vera ukupi nange, elango wosa kwe, kubanga wanji anyo Esa nyuriange na mazika dande, yona kubo vireta Unango sana kubanga nyo, mwajina mukada, kasi mkenda vika yangera gule mbera Na ya kwenole mberako, waluanyisa, kasi kumbu vizipu Kwekula banga mwenya, tonga mbo, chia baba jabaira Bansanga biwete, sirimubia vio vikambo vya, bantu echi mkulumbia ne mkulumia Bandangilo kusinikiriza, omugeza wala mkilao Penseke na mbabara kungano, kati njia ulo museke kumbuwa Kukulwe mwane jembea, techindi senga ngana, kwewoli Unango sonyirangayo, mwengula banga, chia mukilao Siso bora kubumi kiliza, nakala mama zima mbitu Bombu kwano vintu vya tanu, obamu kama yaviru mbatea Adamu bandi msonye owa Sekali nsuwate nekamana, kwewe tembo mwgeza simbo Kulaba ngafuku mwgevi kamo, nechi rafu makembao Kabi nusabobi feko, omu walogu jamu taira Uzunga nebwe unya, unika open na zebana Kamuswazo linzi kabomu, kuluza bangu kukutaka Mbamu ndoru njelegereso, nevanku venjinja mkumiyo Azo wane mwane, na mkupinange Nenangyo uoza kwe, kumangawanchi anyo Nesanyunyange, na mazikazange, yonakumilesa Mwane, na mazikazange, yonakumilea A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FATILA DE SILPA O que você quer que você tenha dado uma droga? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou! Ficou! Puta susto. O que aconteceu? O que aconteceu? Vá, vou! Sim! Écoute, tu as l'air. Tu as l'air, tu as l'air. Tu as l'air ou l'air. Tu as l'air. Tu as l'air, tu as l'air. Tu ne peux pas te dire que tu n'as pas l'air. Tu as l'air. Não, por favor. Eu não quero falar com isso. Você não quer falar com você. Sim, eu estou fazendo meu trabalho. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Alex, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu não vou fazer essa companhia aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não é verdade. Vamos, Nick. O que é isso? 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 Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de seus amigos. a herdos ah a gente vai ver é assim tem que fazer a gente vai ter a gente vai comprar a gente vai dar esse é o seu avião esse é o seu avião aqui um pouco uma coisa uma coisa ah porque vamos carros agora a gente vai vender se inscrever aqui é Não tem que fazer isso. Como você está fazendo isso? Eu escrevi aqui, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo que eu falo... Eu falo, eu falo, eu falo que eu falo, eu falo que eu falo. Como você está aqui? Não, eu falo, eu falo. Você não faz isso. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.